Oi galera do Snap, eu tô aqui trabalhando, tá uma chibata desgramada, mas hoje é aniversário de uma rainha, então... E eu não podia deixar passar em branco esse dia tão especial, hoje foi o dia em que a rainha Daniela Mercury completou mais um ano de vida. E Dani, eu quero dizer o seguinte, as pessoas veem o seu brilho, o seu talento, essa coisa toda que você faz acender quando você tá no palco, mas eu tenho o privilégio, a oportunidade de desfrutar da sua amizade, do seu carinho, do seu cuidado para comigo, independente das circunstâncias. Longe ou perto, você é sempre uma mulher muito presente na minha vida, você me inspira, você é minha companheira, minha amiga, você me ajuda, eu te amo, viu? Queria tá comendo esse caruru com você, com uma luzinha hoje pra celebrar esse aniversário massa, mas eu tô distante fisicamente, mas eu sei que eu tô nesse coraçãozinho seu. Feliz aniversário, rainha Daniela Mercury, te amo! Você quer só fingir mais? Sou primeira folista, né? Odeio você, viu, Carla? Odeio você, odeio. Tá filmando você. Sua cara é... Você é carnicera, se cupira, minha personal. Ó, que mostra. Dobre a perna, Cláudia, no instrumento. Então... E aí